Aqui ó, um motorista embriagado pediu pra fazer uma homenagem aos policiais que o abordaram em uma rodovia na região de Passos, em Minas Gerais. Olha só, os policiais rodoviários faziam patrulhamento na rodovia BR-146 no outro domingo, domingo dia 18. Tá. Quando viram um carro andando em zigue-zague. Não pode. Aí, fala ali ó. É lá mesmo que eu vou. Olha lá, olha lá. É lá. Vem cá, tiozinho. Encosta, encosta. Encosta aí. O veículo foi parado, aí o motorista sabe aquela história. Só liga a sirene. Documento, por favor. É. Cara, o cara nem reagiu porque ele realmente, ele tava. Realmente. Embriagado, né? Ele falou, quer saber, me ferrei. A única coisa que ele fez, ele falou, só pera um pouquinho. Pegou um violão dentro do carro. Pegou um violão. Ah, não, velho. E aí, cantou um trecho da música, Dormir na Praça. Ah, não, velho. Dupla Bruna e Marrone. Olha ele aqui. Caminhei sozinho pela rua. Nossa. Ah, meu Deus. Falei com a certeza e com a lua. Dá pra perceber que ele tá bem, cara. Olha ele. Cara, a coisa mais sensacional, pra quem puder ver o vídeo depois, tem o vídeo aqui. Tem, tem, tem. Você pode dar uma olhada. O policial impávido, meu. Igual no hino nacional, impávido colosso. Paradão, assim, ó. Ah, mas é bom que o policial deixou ele dar o show dele, né? Olha lá. Dá seu show, filho. Olha aí. Já tá sem ela, filho. Já foi, já perdeu. Já era, já era. Já era, tiozão. Cara, apesar da homenagem, os policiais tiveram que cumprir a sua obrigação, né? Aham. Prenderam o motorista por crime de trânsito. Também foi multado em 2.950 reais. Perdeu sete pontos na carteira de motorista. Teve o carro e o documento apreendidos. Oba! Perdeu o direito de dirigir. Nossa. Foi levado pra delegacia de onde só foi liberado depois de pagar a fiança. Ah, e tem que pagar a fiança? Sim, senão ele ficaria preso. Porque é acima de... Era 1,27. Aí é crime, já não é mais... Já não é mais infração. É crime de trânsito. Crime, crime. E aí tem prisão. Criminoso, criminoso. Ainda foi solto, então? Foi solto. Acho que o delegado falou, meu filho, vai cuidar da vida aí, mas não vai de mim. Cara, não deu nem tempo de fazer show na cela, pôs. Pesta, pesta, pesta. Pesta, pesta, pesta. Ponte FM. Ponte FM.